Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos resolver algumas atividades e alguns testes que estão aí na apostila de vocês. Vocês vão poder acompanhar, aqui no canto superior da tela, a página na qual se encontra essa atividade. Nós vamos fazer a leitura do que se pede na atividade e vamos resolver juntos esses exercícios. Então vamos fazer a leitura da atividade 2 na página 207. Alguns animais são típicos de uma região e quase desconhecidos em outras. Os caprinos, por exemplo, raros na Amazônia, são mais comuns na região nordeste, 92% do rebanho nacional, onde sua criação é fundamental para o fornecimento de carne, couro e leite. Os estados que em 2014 tinham os maiores rebanho eram a Bahia, 27% do rebanho nacional, e Pernambuco, 24%. Observe o mapa. Brasil, maiores concentrações de caprinos em 2014. Neste mapa nós podemos verificar essa região, que está na cor roxa e verde, onde se encontra as maiores concentrações de caprinos. Nós aprendemos, em momentos anteriores, a subdivisão da região nordeste. No próximo slide, para que vocês se lembrem, nós vamos explicar essas subregiões do nordeste. Então, nós temos como resposta que é no sertão nordestino, que se encontra aí a maior parte do rebanho de caprinos. Quem não se lembra, vai poder se lembrar no próximo slide. Qual é o clima dessa subregião? Nós já estudamos também quais são os climas que existem no Brasil. E nós sabemos que, na região nordeste, é o clima semiárido. Então, o sertão nordestino é uma região também de clima semiárido. C. Qual é a forma de criação desse animal nos locais indicados? Aqui, a gente tem que caracterizar se é uma pecuária intensiva ou se é uma pecuária extensiva. Para a gente lembrar, a pecuária intensiva, ela faz muito uso de tecnologias. E a pecuária extensiva, os animais são criados no pasto com a vegetação natural. Nós vamos, no próximo slide, também explicar melhor esses conceitos. Então, nós temos aqui a resolução, a resposta dessas atividades. E para quem não se lembrar do conteúdo, nós vamos explicar nos próximos slides. Nesse slide, nós temos aqui a divisão da região nordeste, as subregiões. Vamos acompanhar. Na cor rosa, nós temos a zona da mata, que é aqui no litoral leste do nordeste. Na cor roxa, nós temos o agréstio. E o sertão, que é a maior subregião do nordeste, na cor amarela. E o meio norte, que pega parte do estado do Piauí e do estado do Maranhão. Então, nós vimos que a produção de caprinos fica nessa região aqui, que é o sertão. Sobre os climas do Brasil, aqui nós temos os climas, os principais tipos climáticos do Brasil. A gente vê na cor vermelha o clima equatorial, que é um clima quente e chuvoso, predominante na região norte. Nós vemos o clima aqui subtropical, na região sul, que é um clima de temperatura mais amena. Nós temos o tropical de altitude, que é o clima aqui da região em que nós vivemos no estado de São Paulo. E no exercício anterior, a região aqui do sertão nordestino, está na cor amarela. Qual é o clima? Semiárido. Sobre os sistemas intensivos e extensivos. Quando a gente fala em agricultura ou pecuária extensiva, A gente está falando de áreas que são muito extensas e elas empregam técnicas e ferramentas rudimentares, ou seja, antigas, arcaicas, utilizando muito trabalho braçal e obtendo pouca produtividade. Então, esse é o tipo de pecuária da região nordeste de caprinos. E aqui, ao lado direito, nós temos a definição da agricultura ou pecuária intensiva, que é a utilização de tecnologia e maquinário avançado, que faz com que se tenha uma maior produtividade. Vamos agora para o próximo exercício, na página 209. Vamos fazer a leitura do que se pede. Nas regiões onde ocorre uma pecuária com gado selecionado, utilizando pastos, plantados, rações e cuidados sanitários, o crescimento dos animais é rápido e a produção de leite é alta. Veja um exemplo. Nós temos aqui a utilização desse tipo de pecuária. Esse tipo de criação, ele é conhecido como A, intensiva, B, extensiva, C, semi-extensiva e D, orgânica ou natural. Nós acabamos de ver essas definições. Aqui no exercício 1, está se falando da utilização de rações, cuidados sanitários e uma alta produção adivinda desses recursos. Vocês acham que há um emprego de tecnologia nesse tipo de pecuária ou não? Se você acha que sim, você acertou, a resposta é pecuária intensiva, porque aqui nós temos o emprego da tecnologia e uma alta produtividade. Continuando aí na página 209, no exercício 3, vamos fazer a leitura do que se pede. As charges são muito comuns nos meios de comunicação da atualidade, sendo usadas como uma forma de crítica social. Com base em seus conhecimentos geográficos sobre as condições econômicas e ambientais da pecuária realizada no Brasil, aponte a alternativa que contenha um título adequado para a charge a seguir. O que nós vemos aqui na charge? Nós temos aqui um animal, um boi. O que nós temos aqui no chifre dele? Nós temos uma ferramenta. E as árvores, elas estão completas ou elas estão serradas, derrubadas? Como que está? A gente observa aqui que não há presença de árvores. Nós temos aqui só uma parte do tronco, então a árvore já foi derrubada. Vamos analisar qual alternativa poderia ser o título para essa charge. Pecuária extensiva predomina nos campos do sudeste. Será que seria essa? Vamos ver a B. Pecuária do cerrado fornece carne para a exportação. Alternativa C. D. Pecuária ocupa florestas dos pampas, que é um tipo de vegetação da região sul. D. Pecuária causa desmatamento na Amazônia. Qual a alternativa vocês avaliam como correta? A resposta correta é a alternativa D. Como nós já vimos em aulas anteriores, há aí um aumento da expansão da fronteira agrícola na região centro-oeste e norte do país. Tem acontecido o desmatamento da região amazônica em razão da pecuária. Então, esse charge ilustra o avanço da pecuária, nós vemos aí na presença do boi, e o devastamento da floresta, a derrubada da mata amazônica. A gente vê pela ferramenta aí que está aí no chifre do boi. Então, uma associação entre o desmatamento e o avanço da pecuária na região amazônica. Esse não é um tema antigo, é um tema recente, inclusive ele é noticiado cotidianamente. Nós pegamos aqui uma matéria de um portal da internet. Alertas de desmatamento na Amazônia sobem 22% no ano, aponta balanço preliminar com dados do INPE. Vamos resolver agora a atividade 2, na página 230. Vamos fazer a leitura do que se pede. Baseando-se em seus conhecimentos sobre a distribuição das plantas pelo planeta, analise o texto abaixo que trata da colonização da América e responda as questões a seguir. E seguindo os cavalos, veio um cortejo de animais inteiramente novos para os habitantes dessa terra. Bois, vacas, porcos, ovelhas e cabras, entre outros. Cujo apetite voraz levou muitas plantas nativas à extinção. Finalmente chegaram o trigo, a cevada e outras espécies. O que possibilitou o aumento do número de animais e pessoas no continente. Por volta de 1800, muito do que inicialmente parecera aos colonizadores uma região selvagem, transformara-se numa espécie de lar distante da pátria. Vamos responder o que se pede na alternativa A. Quem eram os personagens chamados no texto de habitantes dessa terra? E colonizadores. Aí nós devemos relembrar quando... Quem chegou ao Brasil? E quem estava aqui ao Brasil? Quem estava na América? Quem chegou à América? Será que foram os asiáticos que chegaram à América? Será que foram os europeus? E quem já habitava no Brasil? Já existiam pessoas de matriz europeia no Brasil? Já existiam pessoas de matriz africana? Ou será que eram indígenas? Nós temos aí como resposta que os habitantes dessa terra eram os indígenas. Então a América já tinha aqui o seu próprio povo, a sua própria cultura. E os europeus foram os colonizadores que chegaram à América e aqui estabeleceram as suas colônias. Alternativa B. Qual a principal consequência da chegada dessas novas plantas ao local de destino? Aqui nós podemos retomar a leitura do texto. Nós observamos aqui que houve o quê? O aumento do número de animais e de pessoas no continente. Então a gente vê também aí a elevação da produção de alimentos, junto aí do aumento de animais e pessoas. Por que alternativa C? Exercício C. Por que no início do século XIX os colonizadores consideraram esse lugar o seu lar distante da pátria? Nós verificamos essa afirmação no final desse exercício. Muito do que inicialmente parecer aos colonizadores uma região selvagem, transformara-se numa espécie de lar distante da pátria. Então inicialmente quando os europeus chegaram aqui, eles estranharam porque existia aqui uma vegetação diferente da que existia no continente europeu. Existia já pessoas com biotipos diferentes, existia também aí animais diferentes do que eles encontravam. E aí eles trouxeram para cá vegetais e plantas e animais típicas do continente europeu para a América. Então a partir do momento em que eles trazem essas vegetações e esses animais, eles começam aí a transformar a paisagem natural do continente americano. E acabam reproduzindo aqui um ambiente muito parecido com o que eles conheciam em seus países. Então por isso passou-se a chamar de lar distante da pátria. Pessoal, nós vamos terminar por aqui a nossa aula de hoje. Na aula seguinte nós continuaremos aí resolvendo alguma atividade e também oriento que os alunos estejam com a apostila do segundo bimestre, que nós vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre. É isso e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!